de um homem de 22 anos, gente, ele foi, ele morreu eletrocutado, depois de ingerir bebida alcoólica, ele foi subindo uns telhados e aí acabou se desequilibrando e quem traz os detalhes pra gente dessa primeira informação do Polvo na TV é a nossa querida Poliana Sorrentino que tá ao vivo, direto do IML. Seja bem-vinda ao Polvo na TV, bom dia Poliana Sorrentino. Oi Flávio, obrigada, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o programa o Polvo na TV, infelizmente a gente já inicia a semana com essa triste notícia direto aqui do bairro do Cristo, essa ocorrência foi registrada ontem à noite e aqui ao meu lado está a dona Edilene da Silva, ela que é mãe do José Weberton, a quem a gente se solidariza demais agora a dona Edilene porque é uma dor imensurável pra uma mãe perder um filho de uma forma tão trágica como aconteceu ontem à noite. Minha amiga, o que foi que aconteceu? Qual foi a última vez que a senhora teve informação do seu filho? Ele almoçou lá em casa e mãe, vou pra casa, disse, vai meu filho pra casa, só que ele foi beber, né, com os colegas lá, tava bebendo aí à noite, não sei o que foi que deu, né, a fatalidade muito grande, né, então aconteceu isso, não sei se surtou, não sei o que aconteceu, né, de subir o telhado e tinha um fio lá e ele... Problema psicológico ele não tinha? Não tinha. A senhora acredita que foi motivado ali pela ingestão da bebida alcoólica? Acredito. O menino passou a tarde bebendo? Bebendo, a tarde todinha bebendo, trabalhador, ia assinar a carteira dele hoje, entendeu? Ele trabalhava com o que, minha amiga? Servente. Servente de pedra? Servente de pedra. Hoje ia ter a carteira assinada, a documentação tá aqui com assinada. Tirou tudinho, foi pegar a documentação, mandaram ele levar hoje, ele já tava trabalhando, né, só ia assinar hoje, né, ele já tava... Ele tava ontem, então, feliz, porque hoje ia ter a carteira, né, assinada, a carteira de trabalho assinada é um sonho, né, pra qualquer jovem, né, que tava construindo uma família, já tinha uma criança de três anos, uma filha, também era casado há cinco anos, né, com a esposa, então a senhora acredita que ele tava ontem num momento de comemoração, de extrema felicidade. Fazendo um sonho de comprar a moto dele, né, planejando, né, mas... Agora com a carteira assinada já ia ter aquele dinheirinho certo, tudo bem? É, verdade, mas não... Foi um ato, assim, impensado dele, subir no telhado e alcançar um fio, de forma inesperada. Fio. Verdade foi essa, né? É bom, sabe, Flávio, a gente disponibilizar aqui nossa solidariedade, mas também nosso microfone pra uma mãe, porque muitos dos voados surgiram depois da morte do José Weberton por pessoas que não tinham conhecimento de quem era ele. E a mãe, a gente abre o espaço aqui pra os familiares justamente por essa confiança que eles têm na nossa equipe de reportagem, trazer esses detalhes ao vivo, mas também pra que tudo seja esclarecido, pra que realmente, tanto ele quanto a senhora, né, descansem em paz nesse momento de tanta dor. Meu filho é um homem, não era um bandido, nem um marginal, não mexia nada de ninguém, não. Nada de ninguém. O que se mexer só dizia, entendeu? Então foi uma fatalidade, eu não sei explicar, né? Quando Deus permite, né? A senhora tem outros filhos? Tenho, tenho umas quatro. A mesma criação, a mesma trabalhador. Todo trabalhador. Tem dois pequenos, né? Os três grandes, todo trabalhador. E agora ficou a sua netinha? Ficou a minha netinha, três anos. É? Um pedacinho dele, né? Muito difícil. A gente agradece, a confiança. É, tivemos um probleminha aí, mas enfim, a gente deu pra, deu pra gente perceber que de fato é uma dor muito grande, uma fatalidade. Nós nos solidarizamos a todos os familiares. Você vê a foto aí, um jovem, 22 anos de idade, uma filhinha de 3 anos e até a carteira assinada amanhã. Tava ali comemorando, tava num momento de, de plena alegria, de felicidade, cheio de planos. E aí, uma tristeza, uma tragédia mesmo. A gente fica muito triste pelo fato de se tratar de um homem de bem, um cidadão bacana que tava ali muito feliz por uma nova conquista, todo um futuro pela frente. Ele que tinha filhinha dele, 3 anos de idade. A Polena tava lá ao vivo, a gente teve um probleminha de conexão, mas deu pra gente perceber a tristeza dessa mãe, porque a gente entende que perder um filho, de fato, é uma tristeza muito grande. A delegada conversou com a gente ontem, e aí a gente, vamos ver o que a delegada disse sobre esse caso. Acompanhe. O que disseram é que ele consumiu bebida alcoólica e que tava andando por cima dos telhados e que algumas telhas quebraram da casa onde, e que ele se segurou no fio de alta tensão e caiu e morreu eletrocutado. A família me disse que ele é servente de pedreiro. E, ao que consta, não era tentativa de assalto, talvez, talvez, um surto por conta da bebida ou algo assim. Tem muita informação pra você aqui na programação do Polvo na TV, você sabe, né? Tem muita informação e você junto comigo já sabe que você participa também, já já vou falar sobre isso. Uma notícia muito triste, mas tem muito...